Tentado não cedas, ceder é pecado Melhor e mais nobre será triunfar Coragem, ó crente, domina o teu mal Deus pode livrar-te de queda fatal Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Evita o pecado Procura agradar Lábis atenderes no corpo exaltar Não manches teus lábios Com impura voz Vem em tua alma Do vício atroz Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma Em Jesus tens a palma do sangue Amém 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 Obrigado.